Puxando. Deba não ser curto. pegando luz aqui para enxergar melhor o puzzle prato talvez deixar a parte preta para fora não sei ou talvez ué as bolinhas pretas elas passam de um disco para o outro então talvez as quatro horas que eu perdi para jogar bolos gates vai ser para passar a spawn aqui agora se alguém tiver alguma sugestão eu estou aceitando mas deve ser deixar as quatro em bolas no meio que faz mais sentido então esse daqui eu teria que passar para cá esse daqui e 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 você vem pra cá você vai pra lá você vem pra cá assim aí você vem pra cá que acertada meu e aí é isso não? eu acho os quatro bolinha preta no meio eu acho aí vai nem é um puzzle, eu to aqui de B você ta fazendo isso cangado cangado eu acho que é mais fácil fazer isso acho que é mais fácil fazer isso Registro de Correspondências 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 O que que é a Canção da Noite mesmo? Ah é, o cara está dando mais recompensas para esse item. Achei um fast trail aqui que é bom. Diário apagado. Registro 124, sinais de vida perto do posto avançado, inteligente, claramente tentando se esconder. Ainda não conseguem encontrar as formas misteriosas, elas sabem como cobrir seus aspas, possivelmente drol. As próximas entradas estão muito desbotadas para serem lidas. Registro 129, desbisteios para o sul. Rumorish quer um espectador por lá, deixa o preterno resolver seus próprios problemas. Ninguém te viu estados ao sul em forma de drol, espectadores não deveriam fazer isso. De um jeito ou de outro, tem um problema a menos como se preocupar. Tem sempre espaço para mais. Vamos. Hum. Unirou Tauro aqui embaixo. Vem! 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 Mais esforço que um pão de espalhas. Credito onde está chegando. Então está, né? Vem! Meu amigo, onde a gente estava? Que lugarzinho é esse? E como que eu desativaria essa estátua? Em busca da canção da noite, eu acho que é importante te ler. Fascinante que um objeto aparentemente tão valioso tenha se mostrado tão difícil de localizar. De fato, caçadores de tesouros de todo o reino viajaram para a costa da espada com objetiva em mente, encontraram a canção da noite. No entanto, um a um eles falharam, alegando apuros adversidades ou mesmo a desaparecer completamente. Em a última investigação, foi com um meio orc chamado Grali, que insistiu ter chegado mais perto que pôde da relíquia sem perder sua vida. Ele indicou que o objeto não está, como a maioria dos relatórios indicam, no forte celulita adjacente ao rio Tiontar. Na verdade, ele estaria guardado em uma antiga fortaleza de seguidores, deixarem algum lugar próximo às torres do luar. No entanto, o Grali relatou que uma espécie de sombra poderosa impede que qualquer um se proxime de uma fortaleza poder estar. No entanto, Jeffrey. Ninguém se perdi esse processo de seguidores, encerre. Tá bom. O que está acontecendo? Espada do rei Arthur. Deus, o que está acontecendo? Eu tenho uma pedra antes de você, mantendo um vigilante silêncio. Essa pedra foi um sacrifício de guerreiro para Elis Trey. O sangue só pode ser honrado com o sangue. O escritório de droga inscribido sobre a pedra flica e flores. Ela se levanta da perna, trazendo no ar em oferência silêncio. O sangue só pode ser honrado com o sangue. Mais estão vindo. Essa voz... O que foi? Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Rezar por força de espírito para resistir à invasão mental. Controle seus pensamentos. Parece que eu não sou a única que está ouvindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. O que é isso? Eles estão vindo. C Taste Bones. Preparam. Minotouros Não sei onde está o outro, no entanto Está tudo no mesmo caminho, então Não sei se isso custa o custo Eu sou a Fiori, eu sou a morte O que fãs esses mortos são? Eu sou a Fiori, eu sou a morte O último bloco está fechado Lachia! Não está parecendo que vai pegar os dois 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 No meu Hora de Glória Tens que encontrar um caminho раньше Estamos prudindo Eu acho que a gente ia dormir, eu gastei muita coisa aqui, veja. Ah, doido cara. O bicho me deu duas aqui e quase matou o grupo inteiro. Ah, agora o Volo tá aqui também. Fala aí, Volo. Ah, meu bom amigo. Olá. Apenas o set-up que você tem aqui. Eu só vou me fazer confortável, muito obrigado. Eu estava só me arrumando e revisando as minhas últimas encontras. Mind Flare, cultistas e, claro, sua companhia. O que você sabe sobre o Devorador de Mates? Eu sou praticamente um experto. Eles têm tentacos, sabe? É bem chocante. O druid Halston tinha algum tipo de espécie de Mind Flare em uma caixa em seus quartos. Uma réplica, sem dúvida, mas realmente fascinante para ver perto. E sobre os parasitas? Sabe alguma coisa sobre eles? Como fato, eu também. Mas por que você? Encontrei um Devorador de Mates e o matei. Um Devorador de Mates e plantou uma larva no meu cérebro. Isso é bem impossível. Você teria passado a serra-morfose agora. Hum, serra-morfose, a gente já sabe o que é. Quem dera se você pudesse alterar os fatos. Se o que você disse fosse verdade... Você seria um Mind Flare agora. Você? Infectado por um Mind Flare? Hum, ridículo. Não é? Talvez isso seja para o melhor. Eu seria irresponsável não debunkir esse tipo estranho. Se eu apenas olhasse no seu olho, eu poderia rapidamente... Oh, queridos deus! Se nós conseguissemos, nós teríamos um espéciem de incrível raridade em nossas mãos. Eu vou precisar pesquisar os particulares, porém. Dê-me um pouco de tempo... E eu vou ter esse pequeno problema arrumado. Você decidiu ficar no nosso... Vou decidir ficar no nosso acampamento. Terei um acadêmico tão adulto por perto pode ser útil. Blazer da benevolência. Ao insuflar um aliado com inspiração de bardo, você quer mais 4 de ponto de vida temporária ante o bardo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, o que parece. Isso parece simples. Isso parece simples. Não, não... Eu prometi que eu iria de volta. Não se preocupe. Eu tenho as coisas sob controle. Para agora. Você não está usando o poder do Parasite. Você acha que não precisa. Mas as coisas não estão indo como esperavam. Como esperava, você pensou que a Nettie poderia te ajudar na árvore do Druid. Mas tudo que ela fez foi reafirmar o perigo. Você está desesperada de se tirar disso. Entendido. Mas você está procurando soluções nos lugares errados. Então o que eu deveria estar fazendo? Seu Parasite é inútil. Como destruiu a fonte da magia da Larva? Como destruiu a fonte da magia da Larva? Eu ainda não estou certeza. Para encontrar as respostas, nós temos primeiro que encontrar a fonte. Esses Parasites são apenas um síntoma de uma maior doença em Faerun. Como destruiu a fonte da magia da Larva? Como destruiu a fonte da Mãe 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 da Mãe. E acredito em que seja um de Deus. É assim que o culto do Absolute está se abençando. O maior dos seus rankos, os verdadeiros de Mãe da 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 Mãe. Por favor, eles serão Mind Flayers em um instante. Se não fosse por minha proteção, então você seria. Porque eu sou apenas como você e preciso de um alívio. Apenas como você, eu fui infectada com um Parasite de Mind Flayers. Apenas como você, eu procuro ser livre. Eu tenho tentado escapar do que o maluco há muito tempo. Uma vez, eu quase me sujeito. Agora, através de você, eu tenho sido criada uma nova chance. Você pode ir onde eu não posso, e eu posso proteger você do que o maluco. Se nós trabalhamos juntos, nós podemos mudar isso. Pals, eles precisam de mim. O que está acontecendo? O poder que eu usei para proteger você, eu o ganhei de alguém. Eles querem de volta. Eu vou guardar eles por tanto tempo que eu puder, mas, mais ou menos, eu vou se desligar. Você deve descobrir a raça da mágica que controla os Parasites antes de isso acontecer. Seguem o caminho dos cultos. Eles te levam a seus mestres. Usa os poderes que o Parasite te dê para convencer eles que você é um deles. E quando você encontra a raça da mágica, destrói-la. Vá. A nossa liberdade depende disso. Soares pedestrianfite. O gemido matinal, clássico. Pera que tinha alguém que tava querendo falar comigo ali, né? No acampamento. Tinha visto um ponto de exclamação. Ah, é o Volo de novo. Fala ai, Volo. Ah, meu bom amigo. Apenas o set-up que você tem aqui. Eu só vou me fazer confortável. Muito obrigado. Só pesquisa e revela logo que eu posso ajudar com o problema do parasita. Minha pesquisa foi uma técnica muito brilhante que parece bastante acionável. Não é tão profundo. Só atrás do soquete orbital. Eu poderia tentar uma extracção. Eu tenho um dedo na minha túnica, depois de tudo. Morre. Quantas vezes você já fez isso? Eu te ensino. Eu te ensino. Um milho de vezes mais. Você não vai encontrar uma opinião mais aprendida sobre isso. Eu te ensino. Eu te ensino. Eu te ensino. E ai gente. Será que ta funcionando agora a parada? E ai. A extensão nem apareceu essa bosta. E ai. Desconfia? Eu não confio muito não mano Não vai até o fim? Meu Deus Vou tomar wipe aqui mano Vou até salvar alguém que vai dar bosta Certeza que vai dar bosta Não, a sua intenção está bugada Volo guarda um dos seus olhos abertos e começa a rodar inocentemente com a pedra Suportar o desconforto, deixa que ele continue A pedra encontra a distância entre o olho e o soque Volo fronta e começa a puxar Encerrar os punhos Meu Deus Como a pedra se torna na sua nerva óptica Eu acho que eu tenho A pedra se torna para trás e para trás A pedra se torna a nerva como uma estrada Meu Deus Tem algum obstáculo no caminho Eu vou precisar de uma implementação mais robusta Tentar no máximo não se mexer Esse obstáculo é meu olho, pare agora E aí Vamos lá Juntou aqui né Meu Deus Meu Deus Você vai o equipamento mas não se permite que ele continue Vamos lá, vamos morrer com meu olho Nossa senhora Nunca Não, move! Tá bom, prende a respiração. Morri. Você sente isso? Acho que temos a blighter na corrida! O que vocês acham que o Cretor Crazy Frog quer? Meu Deus do céu! São muitas opções boas aqui, não sei qual eu quero escolher. Eu acho que iria na terceira, uma pergunta, acho que é válido para o seu questionamento nesse momento. Quem sabe... Vou mandar a segunda. Que se... Eu concordo. É um fústico. Só um pouquinho mais... Volo corta o peito do seu cérebro com um burro violento. Seu olho se despega no fogo. Não adianto de nada, óbvio. Tret! Ele pausa, olha lá no seu olho e despega um pouco, enquanto se despega no fogo. Morri? Caralho, eu tô vivo. Como, velho? Parece que tem uma quantidade de... Cozméticos. Você arrancou meu olho... Você arrancou meu olho, mas... Ele está tentando de se despegar. Você está em um estado muito frágil. Eu não posso ajudar, mas me sentir parte responsável. Talvez há algo mais que eu posso fazer. Ah, não. O cara tem um ouro de vidro. Pegue isso. Um relicão muito superior a aquele velho velho. Você foi ensinado a... Procurar por um tamanho. E... É... Foi muito bom ter conhecido você. Eu tenho certeza que você vai resolver seu pequeno problema de cabeça 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 de cabeça. Estou longe de aqui, se você se despegue. Desculpe, meu amigo. Tchá! 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 Eu perdi a condição de olho sangrando, mas venhei em revelar a invisibilidade permanentemente. Posso ver criaturas invisíveis dentro de um raio de 9 metros. Tá bom! Valeu a pena, então. Nem vou montar o save. Ganhei um olho biônico, foda-se! Valeu, mestre! Não, não, não... Vamos cantar. 하고 há. Não, não. E também, enfim. Não, não. Não, não... Não, não Ah... Não, não... Ah... Ah... Ah ok... Eu achei que ele ia dar o tapa-olho mesmo quando ele falou de presente. Calma, calma. A gente vem aqui. Aí daqui, a gente vem pra cá. Oxi. Só tem dois no meu grupo. Não é possível alcançar, por quê? Aí daqui, a gente desce pra cá. A topeirinha tá que tá aqui, velho. Fumaça de espantalho do Batman é foda. Calma aí que aqui vai ter coisa, hein. Certeza que vai expulso de tudo aqui. É, o espantalho... Mas não, volta pra cá. Ah, cara, não bate. Mano, eu cliquei pra ver se isso aqui dá pra fazer. O bicho vai correndo e não dá pra cancelar a ação. É muito bom isso, né, velho. Ainda bem que eu salvei o jogo. Puta que pariu, velho. Eu vou até atacar na cabeça. Aí eu vi que eu tava com a arma certa. Eu cliquei pra voltar aí. Não, ele... Foda-se a ordem. Eu vou pra cima. Na raiva, é isso. Parece que eu tô na passagem de turno. Não, velho. Todo mundo no combate tá livre. Se eu clico pra fazer uma ação e depois clico em roda, Eu vou seguir na hora que eu pedi antes. Obrigado, obrigado. Na verdade, parabéns é pro jogo, não é pra mim não. Porque eu cliquei pra voltar, você viu. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Eu queria que tivesse uma baga de holding. Que que é isso aqui mano, carnaval né velho, carnaval é isso aí gente, essas belezas que você vê na rua aqui ó Meu Deus mano O Icarus deu com sobrepeso de novo A situação é tensa e dramática Achei que era a galera da federal, ué mas a galera da federal ia ficar com carnaval é a mesma galera, não muda nada A camp, parece abandonado Foi pra cá que aquele maluco que eu salvei do ruim falou que é vinho Espada curta do primeiro sangue Casal 1 deu 8 dano por frente a almas com todos os pontos de vida Eu estou em Underdark Ainda estou com sobrepeso É, não é muito boa esse aqui Vou parar de pegar esses lix, mano, tá doido cara É o que eu falaria se eu conseguisse Ah, eu achei um teleporte, mano, eu podia teleportar pra vender meus ídios e voltar aqui depois Dá pra fazer isso aqui? Vou fazer isso, depois eu volto aqui Mas tem como eu vou fazer isso? É, provavelmente não Não sei nem pra onde eu fui, mano, mas eu achei que ia trocar o mapa ali Até que a galera vai ter dinheiro ainda, né? Que eu pensaria que ia comprar tanta coisa minha Já Eu achei que ia comprar tanta coisa minha E aí Eu achei que o cara está tudo pronto pra valer Ah, meu Deus! Pode ficar cura, amigão. Tem um monte de lixo para vender. Eu acredito que ele está se juntando com o Korgur. Como para nós... Não tem armazenamento nas nossas costas. Incrível! Nós podemos finalmente sair. Mas talvez não precisamos falar de notícias. Nós vamos se juntar na sua campanha hoje em dia para celebrar, se você nos tem. Então, eu quero fazer um negócio. Eu quero fazer um negócio. É... É... O cara tem zero dinheiros. Isso aqui é bom. O que aconteceu com o meu dinheiro, mano? Está parecendo que eu tenho zero. Eu definitivamente não... Beleza, o negócio travou e comprou agora. Ok. Vamosok, o que acontece aqui? Está ligado para ver o inventário dos casas, hein... Sem todos aparecerem aqui de qualquer jeito, né? Só vai. Quanto mais mestre joga no RPG, melhor. O problema de RPG é que todo mundo quer jogar, mas ninguém quer mestre. Tem muito tanto que eu posso deixar aqui porque o Gui vai querer consumir essas porra depois. Splash especial eu não vou usar nunca, só se eu estivesse jogando de caçador. Ainda assim estou pesando com 69, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o Girão que eu comprei aqui? E aí 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 Você esqueceu de esquecer as formas dos druids, nosso lugar na ordem natural, você deve aprender isso de novo, logo aqui. Descobre-se e a fúria da natureza te destruirá. Como você deseja, Master Hellciden. Ela mostra uma grande insolência, mas o tempo vai a humbler. E a grove ainda precisa-la. Você verá logo o porquê. Mas o suficiente para agora. Eu te agradeço. A grove está. A natureza prevalece. Eu te agradeço. E uma introdução. Eu sou Halcyn, o primeiro druid da grove emerald. E eu vejo que você tem um problema com que você procura minha ajuda. O que você falou? Fala com a minha mão. Fala com a mão. É verdade. Eu posso sentir isso agora. O Ocfather te preserva, filho. Mas... algo é diferente. Você está consciente do monstro dentro de você. Você não se apresenta ao absoluto como os verdes souls fazem. Como é isso possível? Não sei. Alguém está usando uma mágica muito poderosa para modificar essas tadpoles. Eles estão usando elas para exercer controle sobre os infectados. Desculpe de dizer que eu não posso descer essa mágica. Eu não posso te curar. Mas isso não significa que eu não posso ajudar. No campo do Goblin, eu esperava encontrar um jeito de eliminar as tadpoles. Eu falo, mas eu encontrei a próxima coisa melhor. Eu descobri de onde eles vêm. Eu vou fazer o que eu posso para te ajudar. Deixe-me falar amanhã. Você e eu ambos temos as coisas para ver primeiro. Para que que eu vou criar outro olho, velho? Estou com um olho biônico aqui. Espero que esse santuário valha tanto sangue derramado. E depois... E depois... E depois... E depois... E depois... Eu vou estar por seu lado. Você deveria ser banhado. Então banhe-me. Amém. Encontre-la enquanto isso termina. A porta está só clicando. Maravilha. É... Umbra Eterna. Posto Avançado. Não, eu acho. Não, não era aqui não. Praia? É. E a larva. Nossa. A gente tá dentro de mim. Ele tá tentando sair. Perdão. É pelo... Pela outra. Essa larva tá difícil. Surpresa? Que suave, Sun Scum. Heard está stumbling. Eu posso ouvir você somente ver. O som vem você comendo aqui. Eu pense que eu te escroquei. antes de alguma coisa foda-se vira. Seu braço grega um axo grega. O cara é muito pica. Tudo bem. Eu vou deixar você viver. Mas espalhe a minha procura e você está morto. Eu te disse, procurando. O escravo fugiu. Pegou as caixas do Sgt. Thrynn. Tinha que matar um escravo e pegar o leite. Ou os bosses em Moonrise vão ter que escutar. Você mataria alguém por um par de botas mesmo? O Sgt me disse. Além disso, nós estamos falando de um escravo e um escravo. Você está com um coração, não é? Eu acho que eu vou roaster e comer. Você pode sempre fugir de uma luta que você prefere inventar. Vá para longe seus inimigos para fazer qualquer opção. Eu não. Quero saber onde está todo mundo. O cara está de ar que não compensa usar o negócio não. Sim, eu estou ligado. Anões cinzentos. Que fofinho, ele tem mortos vivos. Aí, fodeu. Aí, fodeu. Aí, ele quebrou a Blade. Pelo menos está todo mundo em silêncio agora. Já estou morrendo. Já estou morrendo já. Nossa, a chance das magias ser muito ruim. Confia no pixel da XCOM. Confia, eu quero pegar aquele ali de cima. Quero pegar o de cima sem me pegar. Ou pode ser esse aqui de baixo também. Vamos fazer isso. Está brigando. Como diz que o copo está morrendo? Hora! Eu queria usar o expulsar mortos vivos, mas vou ter que sair da área de silêncio para isso E vou tomar ataque de todo mundo para fazer isso Mas acho que ainda assim é uma opção de poder fazer Expulso Só para lembrar que faz expulsão aqui Não tem espinho, vai lá A morte é só uma palavra A morte é só uma palavra Tô em chamas agora que é o cara do meu outro jogo E por que eu não consigo usar as magias? Eu não estou mais em silêncio Então tá Eu não estou mais em silêncio O foco no mago é um negócio que nunca muda Não tem como Isso aqui vem desde divina Não tem como Não tem como ter dano Wipe Wipe com toda certeza Intimidei o cara e a intimidação depois parou de funcionar Só porque eu falei que eu não ia ajudar ele Tipo assim, o cara vem te assaltar na rua Aí você fala assim, se você me assaltar você tá fudido Eu falei, beleza cara, para aí então Não vou te assaltar não Mas se você quiser ir, você pode me ajudar? Aí eu falei, não cara, eu não quero te ajudar Ah, então agora eu vou te bater Dá para a gente puxar uma briga aqui de cima também, eu acho É até melhor Porque aquele sniper que o cara tem ali em cima Meu Deus do céu O cara tem uma .50 atirando a gente É, cadê os caras mano? Não tem ninguém aqui Eu não vi ninguém aqui Eu não vi ninguém aqui Mas agora eu estou do lado do arqueiro E eu vejo isso como uma vitória E eu vejo isso como uma vitória Quinta surpresa são eles, muito bom E eu vou fazer o seu corpo e rodo em pedaços Não vai fazer muita coisa para o arqueiro dessa altura Fala caminho Não vai dar para acertar ninguém que só defesa que o cara está aí. Gostoso, não é? Ah, então seu carcass pode acertar. De cueca talvez ele faça alguma coisa. Ah, então seu carcass pode acertar. Não precisa nem com a redraprojeta para segurar ele. Está invisível o bárbaro. Ah, então seu carcass pode acertar. Aparentemente era isso mesmo. Armadura. Ah, então seu carcass. Você vai pegar todo mundo? Seu tempo chegou. Hm, dá para pegar todos. Não tem tempo para gastar. O que é isso? Deixa eu fazer chover Os caras estão sob proteção do clipe de proteção elétrica Eu não sei bem o que ele faz Aqui vem a janela que está chovendo Aqui vem a janela que está fazendo Pronto Eu sei que ele diminuiu nosso alcance Aqui pega ele ainda Eu tenho que chegar muito perto para fazer isso Falta que é 10 turnos de cegueira, eu tenho que tirar essa porra Aí eu passei um teste Explodi tudo, explodi eles e me explodir no processo E eu vejo isso como uma vitória Explodi tudo, explodi ele Agora tem outro cara lá também que é sinistro Que está escondido Em algum lugar Ou você se rompe Eu tenho que matar esse cara aqui antes de ele chegar aqui para ter chance Ele desceu Estou aqui Estas coxas estão vendo tudo... Esses coxas estão vendo tudo! Esses coxas estão vendo tudo, Esses coxas estão vendo tudo! Esses coxas estão vendo o sorcerio! Com haja! Parece que ele está vivo ainda! Pronto, resolvido O fogo está próximo de mais seguida Seguir é um problema Invisível nada, tem olho biônico Jamais ficará invisível Um, dois aqui E dois ali Um de vida Oh, desgraça Que isso mano Um de vida mais difícil que eu já vi Uma pequena ajuda, por favor Tecura Tem que gastar um míssel mágico para matar o cara Um nele Dois no outro Nenhum efeito que eu jogo funciona O cara passa em tudo Parece que o dado deles é sei lá Um D-100 ou um D-20 Vídeo Caralho Dois no outro 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 Segura ai um Braum, você já vai ser salvo já Isso ajudou Continua Tive o que foi? Ainda estou respirando. Apesar de tudo Tudo bem A luz nas minhas mãos Máxado do Exterminador, duas mãos, beleza? Máxado do Exterminador, por favor. Máxado do Exterminador, uma vossa que rebota no mar. Não sei nem onde eu estou indo maluco, só estou indo Vamos ser abordados aqui O que você está fazendo no raio de Geck? Onde está Geck? Quem é você? O Dwerger na água Aproximar-se do parasita do Dwerger Por que ele estaria? Em nome do absoluto você vai me deixar passar Vou tentar empurrar, foda-se Aproximar-se 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 Por último Aproximar-se Aproximar-se Sim Aproximar-se Apox Apar였ou-se É a arma mais ou apenas a matar. Gente do céu, deixa o mago vivo. No movimento. Eu não devia estar aqui. Level 5, cara. Não dá pra ficar aqui não, gente. Tem certas limitações em RPG que por mais que a gente queira tentar, não adianta a gente tentar forçar. Depois a gente pega essa espada aqui, aparentemente é uma missão mais level alta. Me lembrou o Beto Carreiro do Panic com a Twyla, é clássico. Ai, velho. Depois a gente volta aqui. Não sei onde foi que salvou a última vez, porque eu não salvei depois daquele combate aí. Mas eu sei que teve um salvamento automático, não sei se foi aqui. Foi depois do combate lá. Depois a gente vem pra cá. Aparentemente agora entrando tudo lá fora. Não, tá. É só que você vai precisar de cair. Não, tá. Não, tá. Não! Não, tá. Não, tá. Quanto que falta para a gente subir de level? Bastante Arrampamento Goblin, aqui em cima tem o que? Criador Gitanque, eu acho que daqui da para a gente ir lá fazer alguma coisa Puxou alguma briga, a gente acabou de chegar mas já puxou briga Spawn os Goblin tudo de novo? Não Puxou, puxou, puxou Só porque eu matei o líder de vocês, vocês estão bravinhos? Deixa meu mago em paz Espero que é muito matar o mago Puxou, puxou Eu vou jogar Stron Ah, nem tinha Stron mesmo 91% Erra, por favor, Mr. Faça caminho Não, 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 não Vamos! Vou esconder Que caminho está antes de mim? Eu vou acarar. Minha nome me conhece. Minha passo me preocupa. Eu sou talento. Time to push my luck again. Esses botes já viram tudo. O Tenente deveria fazer isso. É D10 que eu to rolando aqui Essa é uma ferramenta de ladeira, vamos pra gente encontrar uma ferramenta de ladeira Vamos ver... A gente tem esse baú de uma única sessão, uma conquista Também não vi o 20 porque não aparece nada, então fica difícil de ver o 20 Não tem outra forma de passar pra trás esse negócio sem passar pela caverna toda Tipo, por aqui? Aqui, pô Tá chegando meia hora, sete horas já Não deu pra fazer muita coisa devido a problemas que tivemos, mas... Tinha uma longa corrente de Waterdeep Estou pronta Não tem nada em área pra jogar nos consagrados Vamos mudar Estou mudando Eu não consigo até encontrar o meu respir Muita corrente É melhor eu estar no meu caminho Boa noite para o King V D10 Ainda não, onde? O que? Bem, muito, muito para a paz Tem que continuar Continua Os caras estão todos bêbados aqui No meu melhor interesse Vem! Tem que se mover Vamos! Não pode ficar idle Beleza, pegamos a arqueira O que é? Isso é um monte de dano O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso. É algo bom aqui. Eu espero. Eu nunca queria o caminho fácil. Aquas paredes não estão segurando. O que fazer? Eu acho que eu vou ver o negócio de explodir quando é falado. Só um ataque causado pelo menos 10 de dano para exigir o alvo Como é que eu atirou os passivos fora de combate? Que caminho que eu precisava seguir, mas não sei como eu vou fazer isso Ainda vivo, então esse é o progresso Ainda vivo para a batalha Ah tá, agora que eu digo o que eu quis dizer Mas aí mano, dando corte, então não adianta Só se bater com a tagnaval letal, aí você recusar Não, ainda considera a dano cortante Tudo bem, mas agora? Deixa eu alternar, peraí Combate com duas armas É, peraí com duas mãos na verdade Acontece nada, Bruno Meu Deus Bom gente, mas infelizmente eu vou ter que me despedir de vocês Porque esse é o horário que eu tinha para jogar, até 7 de pouquinho